Horários de pico, engarrafamento, trânsito lento. Na avenida dos holandeses, os motoristas precisam ter paciência para enfrentar o congestionamento. Além dos motoristas, os pedestres também sofrem com o tráfego intenso. Seu Ribamar teve dificuldades para atravessar a rua. Dificuldade, principalmente, que ali não tem um retorno completo, um sinal para poder transferir. A dificuldade é muito grande e acesso nível, tem muito carro. E além, quando eles fazem aquele giro tão velhão, você não for rápido, você cai. É acidentado, com certeza. Quem espera por um ônibus também enfrenta dificuldades. Não existe abrigo nas paradas e nenhum tipo de sinalização em alguns pontos. É uma dificuldade muito grande a gente que trabalha esperar o ônibus, porque não tem uma estrutura. E a dificuldade em passar os ônibus é maior ainda, porque eles não querem parar justamente por não ter uma parada de ônibus. Mas um projeto do governo do estado prevê melhorias na trafegabilidade e mobilidade urbana na região. A reestruturação na Avenida dos Holandeses prevê uma série de melhorias para dar mais fluidez no trânsito. As intervenções devem acontecer ao longo de 10 quilômetros, que inclui o retorno do bairro do Calhau até a entrada da Praia do Araçagi. Além disso, serão construídas paradas de ônibus planejadas, estacionamento e extensão da Avenida Litorânea. Algumas consultas públicas já estão sendo realizadas para debater de que forma as obras deverão ser feitas, sem prejudicar a população e, principalmente, quem possui empresas na avenida. De acordo com a Agência de Mobilidade Urbana, que fará a execução do projeto, as ações serão feitas a fim de evitar desapropriação e consequente indenização de imóveis. A execução do projeto deve ter início em 2016. A Avenida dos Holandeses é um dos primeiros projetos que nós estamos conduzindo dentro do governo para qualificar o sistema viário da ilha de São Luís. Esse é o primeiro, que foi incorporado agora ao projeto original, a Litorânea. Depois há uma nova avenida, que sairá lá do Araçagi até o aeroporto, essa Avenida Metropolitana, que também está sendo reestruturada esse projeto. E do ponto do quartel da PM até a ponte do São Francisco, também é um outro projeto de reestruturação.